Tem informação, gente chegando, o Carol Bacelar é com você. Olha, Lucas, um cachorro foi abandonado em um condomínio lá em Planaltina. E acredite se quiser, o motivo disso, Lucas, é porque a dona se mudou na terça-feira e simplesmente abandonou o animal sem água e sem comida. Ele foi encontrado, Lucas, por uma protetora de animais, numa situação totalmente deplorável e ainda se não bastasse estar sem água e sem comida, o Pitbull também está com uma doença de pele. O local que o animal se encontra é no condomínio Vale do Sol e a protetora foi até a 16ª Delegacia de Polícia para poder estar registrando o boletim de ocorrência. A gente sempre reforça aqui que maus tratos a animais é crime e existem tantas formas, tantas possibilidades de você estar doando o animal para quem quer, para quem deseja ter um animalzinho, estar buscando uma residência, uma casa que aceite animais e não simplesmente largando o bichinho lá como se fosse qualquer outra coisa, né, Móveli? Se você tem razão, Carol Bacelar, inclusive nós conversamos aí com a tutora, né, aliás, a tutora não, a mulher que está responsável, está fazendo essa boa ação aí, que encontrou esse animal nessa situação e você vai acompanhar agora. Olha que pele e osso. A minha amiga, que mora na região de Planaltina, recebeu a informação de que o cachorro estava em maus tratos. Há muitos dias abandonado, sem água e sem comida, porque a dona não tinha se mudado. Nós íamos verificar, trouxemos água e comida e o cachorro desesperado, ele está com muita dermatite e muito magro. O resultado, ele já vem sendo maltratado há bastante tempo. A pessoa que se chama Bruna, que a gente não tem mais dados dela, morava de aluguel na casa. Aqui tem uma faixa de venda, mas o telefone está errado. Ao anúncio de venda da casa. E há outra vizinha do lado, alega que ela vai voltar para buscar alguma coisa. Mas se ela quisesse voltar, ela teria deixado o cachorro alimentar, teria orientado a vizinha para alimentar o cachorro, entendeu? Então, o cara que eles abandonam mesmo, já está no terceiro dia.